Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre 10 livros que eu quero muito ler ainda em 2020. Nessa lista, eu peguei alguns livros que estão aqui na minha estante e eu ainda não li, e também outros livros que eu ainda não tenho, mas que eu quero muito ler ainda esse ano. Eu sou muito mestre em fazer uma tibiar e depois, no meio da leitura, eu falo assim Quer saber? Eu acho que eu vou ler um outro livro. E aí eu vou lá e mudo completamente todo o planejamento que eu tinha feito. O primeiro livro dessa lista que eu tenho para falar para vocês é 1984, do George Orwell, nessa edição aqui maravilhosa da Companhia das Letras, que está aqui na minha estante já vai fazer mais de um ano. Basicamente, a história disso aqui é sobre um governo autoritário que está manipulando pessoas, e aí é isso aí. Toda a questão do Big Brother, né, do reality show, surgiu de uma inspiração daqui de dentro por justamente as pessoas estarem sendo vigiadas a todo momento, estarem sendo manipuladas e tudo mais. Um livro que eu comecei a ler, mas eu ainda não terminei, porque eu tive que parar por conta das diversas maratonas que surgiram, é a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes da série Jogos Vorazes, da Susanne Collins. Eu estou aqui nesse momento na página 160 e eu estou amando muito. Se eu não me engano, eu parei justamente na parte, quando, né, vira da parte 1 pra parte 2. Se você ainda não conhece a história disso daqui, aqui no canal tem um vídeo falando sobre tudo o que você pode saber, sem spoilers, de A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, inclusive sobre a adaptação. Num breve resumo, a história disso aqui se passa muitos anos antes da trilogia original, e a gente vai acompanhar o Cornelius Snow, que, no caso, ele vai se tornar o futuro presidente de Panem. E se passa durante os décimos Jogos Vorazes, quando, literalmente, ainda era tudo mato, e as pessoas ainda não ligavam para os Jogos Vorazes. E está sendo uma leitura muito legal. Outro livro que eu também comecei a ler, mas ainda não terminei, é E Se Fosse A Gente, da Becca Bertali e do Adam Silvera. Esse livro aqui, ele vai falar sobre dois meninos que eles acabam se esbarrando ali em Nova York, e aí eles ficam nessa de, tipo, hum, será que a gente vai ter alguma coisa? Será que não? E eu achava que ia ser um livro mais adulto, por conta... Na verdade, eu não sei o que eu achava que seria um livro mais adulto, eu só inventei na minha cabeça por conta da foto dessa... A história disso aqui, na verdade, acompanha dois meninos que eles são ali, adolescentes, jovens, sabe? Saindo da escola, basicamente. Então, eu esperava que fosse uma coisa mais jovem adulto, e na verdade é só jovem, mas, de qualquer forma, é muito legal. Eu amo a escrita da Becky, eu amo também a escrita do Adam Silvera, e estou muito curioso para saber o como que isso vai acabar, porque a Becky, ela é muito animada e feliz, e o mundo vai ficar tudo bem, e o Adam Silvera, basicamente, ele mata pessoas. Não na vida real, no caso, nas histórias, vocês entendam? Esse livro aqui, na verdade, eu estou muito no início, eu estou na página 26 ainda, mas, se tudo der certo, vai sair esse ano. Um livro que eu estou muito curioso para ler, e ainda nem lançou aqui no Brasil, é o The Prom, e é basicamente sobre uma menina que ela quer convidar a sua namoradinha para o baile de formatura da escola, e aí começam a rolar várias questões para que a menina consiga convidar a sua namoradinha para o baile de formatura, e desconstrua toda essa ideia da sociedade de que meninos têm que ficar com meninas. Além desse livro ter personagens LGBT, que é uma das coisas que está mais me fazendo querer livros ultimamente, a capa aqui no Brasil foi feita pela Ilustralu, que é uma ilustradora que eu amo de paixão, ela, inclusive, tem uma webcomics chamada Arlindo, lá no Twitter, que é perfeita, e também vai ter uma adaptação que vai ter o mesmo nome, The Prom, e o elenco é simplesmente perfeito, maravilhoso, e tem ali o dedo do Ryan Murphy dentro dessa história. E falando ainda na Editora Alt, outro livro que também ainda não lançou, mas eu quero muito ler, é a sequência de Como Sobreviver à Realeza, da série Royals, da Rachel Hawkins. O segundo livro dessa série se chama Sua Alteza Real, e não necessariamente você precisa ler esse primeiro livro para ler o segundo, porque são histórias independentes, mas que se passam no mesmo universo. A história desse primeiro aqui é sobre uma menina que a irmã dela vai se casar com um príncipe, e aí ela tem que lidar com toda essa questão dela literalmente entrar numa família real. E eu não sei ainda se ela é uma autora engraçadinha dessas, que coloca coisas engraçadinhas na história, ou se a personagem desse livro que era engraçadinha, porque a personagem era bem debochada, mas de qualquer forma eu estou curioso para saber se realmente o segundo livro vai ainda ter essa pegada mais cômica e mais engraçadinha, além de que o segundo livro é com uma princesa lésbica. Por isso que é uma das coisas que eu estou mais curioso para ler esse livro, porque tem personagens LGBTs aqui dentro. Aqui, inclusive, nesse primeiro livro já aparece também um outro príncipe, que ele é gay e ele namora um menino que é da Grécia, e aí parece que eles são tipo um casal perfeito, e eu espero que ela faça um livro também sobre esses dois, porque vou ler com certeza. Um livro que tem muita gente me pedindo para ler e que também, no caso, está se tornando um grande hype aqui no YouTube, é a série Povo do Ar, da Holy Black. Se tudo der certo, eu vou tentar engatar os três livros um atrás do outro, que o primeiro deles é O Príncipe Cruel, o segundo é O Rei Perverso e o terceiro é O Rainha do Nada, que, no caso, vai lançar no finalzinho de novembro. Então, se tudo der certo aí, eu vou fazer essa mini maratona desses três livros, e eu estou realmente muito curioso para saber o porquê que tantas pessoas gostam disso aqui. fala sobre fadas e sobre fadas que matam pessoas e reis cruéis e perversos. Realmente, eu não faço a mínima ideia de qual é a história disso aqui, eu sei muito por alto que realmente tem esses tópicos que eu acabei de mencionar. Eu não estou me preocupando muito em aprofundar sobre o que isso daqui vai falar, porque eu acho que eu vou acabar gostando dessa história justamente por envolver alguns elementos aí que eu gosto, essa coisa de fantasia e pessoas com passados problemáticos e romances bizarros. Outro livro que eu quero muito ler, e se esse eu não ler, eu tenho que tomar vergonha na minha cara, é Querido Ex, do Juan Julián. Esse livro aqui, inclusive, ele é muito pequenininho, então eu não tenho desculpas para não ler esse livro. E assim que acabar a maratona de Halloween, eu vou ler esse daqui, porque justamente não está muito no clima, não é mesmo? Estou lendo um monte de desgraça, então botar esse tópico no meio não vai fazer muito sentido. Mas a história disso aqui é sobre um menino que, quando ele termina com o seu ex, que no caso ele era um relacionamento abusivo e não era uma pessoa muito legal, o ex dele acaba virando uma subcelebridade da internet, ele participa de Reddit shows e a vida dele fica um grande caos, porque para qualquer lugar que ele olhe, o ex dele está lá. E o livro inteiro são várias cartas que o menino, o protagonista, vai escrever para esse querido ex. Eu começo que eu já sei o que vai acontecer no final, e saber disso me faz querer ler ainda mais esse livro, por justamente ver se eu vou conseguir identificar algumas pistas ao longo dessa história. Outro livro que também é brasileiro e também é bem fininho, se eu não ler, eu nem sei o que eu faço comigo mesmo, é Você Por Aqui, da Ana Rosa e da Vlange Quindé. Esse livro também é um romance LGBT, eu também não faço ideia do que ele vai falar, mas eu amo Ana Rosa e eu amo a Vlange, então eu confio nelas duas, porque elas duas são incríveis e maravilhosas, e eu vou ler sem saber o que vai acontecer. A única coisa que eu sei disso aqui é que tem romance sáfico, os capítulos são alternados, aparentemente as duas meninas são amigas, e é isso. Eu quero entrar de surpresa nessa história para realmente me surpreender, e já sabendo que vai ter ali romance sáfico, ou pelo menos essa coisa aí, de meninas LGBTs, já fico feliz, eu sei que vou gostar de qualquer forma. Outro livro que também eu quero muito ler esse ano, porque todo mundo que leu amou completamente, tipo, incondicionalmente esse livro, é Nascido do Crime, do Trevor Noah. Esse livro aqui, ele foi lançamento desse ano, mas também já tinha saído pela Tag Livros, que foi, eu acho, onde a maioria das pessoas acabou conhecendo essa história. O Trevor Noah, ele é um apresentador e comediante lá dos Estados Unidos, e ele nasceu durante o Apartheid, na África do Sul, e ele nasceu de um homem branco com uma mulher negra, o que durante o Apartheid era completamente proibido. E por isso o nome do livro é Nascido do Crime, porque justamente o que os pais dele cometeram foi um crime. O livro então conta desde a infância dele, até o momento ali em que ele vai começar a surgir para o mundo, de fato, como uma celebridade. E eu tô muito curioso, porque dizem que o livro é muito legal, e não fica só nessa coisa de autobiografia, parece que ele realmente faz umas reflexões, ele dá uma contextualizada no mundo, então eu realmente tô muito curioso. E eu espero ler ainda esse ano também. E por último, mas não menos importante, um livro que eu vou ler esse ano, porque eu já me comprometi com uma leitura coletiva, então assim, não tem mais como eu andar pra trás, é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor, não lembro sobre a... Esse livro vai falar sobre a Evelyn Hugo, que é uma mulher que ela era uma celebridade há muito tempo atrás, e aparentemente o livro é ela dando uma entrevista, pela primeira vez, porque parece que ela era uma pessoa muito reclusa, e aí ela não falava muito sobre a vida dela pessoal, e aí ela vai revelar alguns segredos e coisas do tipo, e realmente eu não faço ideia do que vai ter, mas eu sei que tem uma coisa aí dentro, que é uma coisa que eu quero muito ler, mas que eu não posso falar, porque possivelmente é spoiler. A única coisa que eu sei é que todo mundo que lê esse livro ama, acha o livro incrível, favorita, então assim, as minhas expectativas já estão lá em cima, e lerei com certeza, as informações da leitura coletiva vão estar aqui na descrição, mas também você pode me seguir lá no meu Instagram, que eu vou avisar também quando a leitura coletiva estiver começando. Inclusive não só por isso, mas você pode me seguir no Instagram, porque eu sou uma pessoa legal, pelo menos eu acho que sou, ninguém nunca reclamou. É isso, esses aqui foram os livros que eu tinha para comentar com vocês, que eu quero ler ainda esse ano, não sei se eu vou conseguir, mas a gente se ilude, né, porque a vida na verdade é feita de ilusões, e é isso, se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha aqui embaixo, me diga aqui nos comentários, se você já leu algum desses livros, me diga também quais são os livros que você quer ler ainda, até o fim do ano, e se você gostou desse vídeo, como eu falei, deixa o seu joinha, se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!